Oi Arthur! Oi mamãe! Mamãe, gente! Que gostoso! Fabília que eu li! Faltou papai! Cadê papai? Papai tá aí! Daqui a pouco papai aparece! Papai tá sentado! Papai tá sentado! Gente, como o rei dessa história é homem! Nossa, como a gente riu gostoso! Comentei com a tia na mesa! Gostoso, né? Foi divertido, foi divertido, gente! De uma pauta assim a gente conseguiu tirar bastante risada! É verdade! A gente precisa rir, né? Divertido e gostoso, que os panetones estavam ótimos! Tô bem, né? Nossa, verdade! Tava delicioso! Ai, foi muito legal! Foi maravilhoso! A gente precisa rir porque, infelizmente, nós estamos num ano muito pesado, né? Nossa! Tá pesado, tá puxado, não tá fácil, né? Outro dia eu vi um negócio escrito assim, é que 2020 acabe antes que ele acabe conosco! Mas, gente, tá difícil! Hoje são duas notícias, não sei se é o que você vai falar, mas duas notícias tristes! Sim, sim! Vamos comentar, né? Primeiro a gente vai começar falando do Paulinho, né, gente? Do Roupa Nova, que, enfim... Era um caso que nós estávamos acompanhando há um bom tempo no Fofocaí, né? Ele passou por um tratamento clínico que ele teve que cuidar e nessa vai e vem de hospital, porque ele teve algumas recaídas, ele melhorou, né? E aí ele acabou sendo contaminado com a Covid-19, o que agravou muito o sistema dele, que ele já estava com o sistema imunológico mais baixo por conta do problema de outro problema de saúde... O transplante da medula, né? Exatamente! Ele fez um transplante de medula, que foi muito bem sucedido! É! Que coisa! Que foi muito bem sucedido, né? Foi muito bem sucedido! Agora a gente tá vendo o trecho dele de mulheres do grupo, inclusive, do Roupa Nova! E foi um transplante muito bem sucedido, porém, ele acabou sendo acometido aí com a Covid-19 também, né? Mais um que entrou na lista de pessoas contaminadas com a Covid-19 e acabou deixando algumas sequelas, né? E aí ele acabou tendo uma parada cardiorrespiratória, né? E faleceu, gente! Infelizmente, perdemos o Paulinho! Você tem 108 anos, Heitor! Você tem 108 anos! É muito novo! Nossa Senhora! Era novo, né? Tinha conseguido, né? Como a gente comentou agora, fazer o transplante, que era o mais difícil, que pode dar rejeição! Exato! Tudo isso tinha conseguido! Aí pegou o corona, ficou com o sistema muito... E foi! E foi! É, e foi! Debilitar, não foi! Mas é um fato interessante a gente perceber que a Covid-19 deixa muitas sequelas, né? Então, assim, se você já tem algo fora da Covid e você acaba pegando o vírus, tudo piora nesse sentido! Então, assim, a gente vê a Anissete, por exemplo, que agora está com um problema no rim e está fazendo um diário! Pois é! Ela piorou? Piorou! A gente já vai também falar dela que piorou também! Mas com relação ao Paulinho, muitos famosos estão dedicando aí o espaço nas redes sociais, fazendo uma dedicatória mesmo, né? Uma homenagem pra ele! E a Sandy fez uma que é de uma delicadeza! Verdade, Heitor! É um vídeo maravilhoso! Eu acho que a gente tem o vídeo pra mostrar, inclusive! E vamos ver, então, essa homenagem belíssima que a Sandy fez, que é curtinha, singela, mas extremamente tocante! Pode rodar pra gente ver, por favor! Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer Eu me entrego o corpo e a alma pra você Ah, que lindo! Linda homenagem, né? Que voz que ela tem, né? Linda homenagem! É de arrepiar! Nossa! É de arrepiar! É de arrepiar! Enfim, eu acho que nesse vídeo ela consegue transmitir tudo! Tudo é com relação à homenagem, à delicadeza, ao afeto, ao sentimento também pra família dele, né? Os filhos, que também fizeram homenagens belíssimas nas redes sociais O próprio grupo Roupa Nova também prestou sua homenagem Eles devem estar... Uma família musical inteiramente, né? De tantos anos! De tantos anos! Arrasado! E é o que a gente vem falando, né, gente? A pandemia não acabou, a gente precisa se cuidar, sim! Tem que tomar cuidado! Aí a nota oficial do Roupa Nova, quando aconteceu, né? As luzes do palco se apagaram, infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer De falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus Covid-19 Paciente decorrente de outras comorbidades Entre elas, um transplante de medula óssea devido ao linfoma Ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje Que levou à parada dos órgãos Os nossos sinceros agradecimentos a todos que oraram e pediram por ele Deus o receba de braços abertos Muito triste Muito, muito triste E outra pessoa que nós perdemos também, gente, foi o comentarista, né? O Orlando Duarte Ai, eu gostava tanto dele Eu gostava tanto dele Ele também morreu, gente, por conta também da Covid-19 Segundo o jornalista Flávio Rico, ele estava há três semanas hospitalizado Tentando aí enfrentar o Covid-19, mas na manhã de terça-feira acabou falecendo, gente Ele tinha 88 anos de idade Eu não sabia Também não sabia, Sérdida Também não sabia que ele já estava com Alzheimer Nossa, Isônia, que notícia Triste, né? Muito, muito, muito E só pra, enfim, acabar o bloco que a gente está falando da Covid-19, da pandemia Da Anissete, ela realmente teve piora O último boletim do hospital, que saiu ontem na parte da tarde Falava que ela estava numa situação mais grave do que antes O Arifontura, que foi parceiro dela em dezenas de novelas Desejou também melhoras nas redes sociais Postou uma mensagem pra ela, né? Desejando que ela se recupere Minha querida amiga Anissete Tenho muita fé que você ficará bem Vamos mandar toda a energia positiva pra ela E pra todas as pessoas que estão com essa doença Toda a minha força, a família Escreveu ele nas redes sociais Nosso apoio também A toda a família da Anissete Nossas orações também Pra que ela saia dessa o quanto antes Se recupere bem E a Beth, filha dela, continua pedindo oração Pra seis horas da tarde A hora da ver Maria A fé deles A gente, cada um na sua religião, né? Faz esse momento pra ela Fiquei chocadíssima Porque eu estava achando que ela já estava saindo Também, Serlina Não Infelizmente, a situação piorou Porque eu acho que assim Também A pessoa vem ficando muito tempo também Acho que entubada No caso dela, né? Que já tem uma idadezinha, né? Tá com 87, né? Acho que os próprios órgãos começam, né? Porque eles estão tendo que... O próprio problema no rim Ela acabou desenvolvendo Por conta de ficar na situação de cama Então assim, não é o primeiro caso que isso acontece A gente já falou no Fofoca aí De outros famosos Que começaram a fazer... O próprio Rodela, quando nós falamos O Rodela, é verdade, tia Foi a mesma coisa Ele precisou passar por hemodiálise Também por conta de um problema Que desenvolveu Depois de ficar entubado e etc Então assim, é um problema que está cometendo Que coisa Mas vamos torcer, né? Depois vocês vão falar do quê? Ah, depois a gente vai ter que dar a notícia chata também Mas tem a ver com... Profissional, né, Itur? É, uma profissional Televisão É, mas é chato Nossa É verdade, tia Tá babado Mamãe tá chocada Mamãe chocou? Climão Mamãe Oh, mamãe Eu não aguento De onde você tirou isso, Arthur? Foi ele que comeu Ah, na hora que eu fui colocar o gel Eu falei, deixa a mamãe pôr Foi você Foi você Partiu de mim Você falou assim Mas como é que vai ser isso aqui? Mamãe vai ter que dar na boquinha? Não foi, Itur? Falei isso também? Foi isso Eu lembro do gel Que parecia que eu tava falando de ela na mão da Rafaela Olha Então vamos nessa, né? Vamos nessa Já que é pra ir nessa, vamos Nossa, mas nós adiantamos É que a notícia não era muito legal E não é mesmo que nós não ficamos contentes em dar essa notícia Inclusive quem noticiou foi a turma lá do Notícias da TV E menos de três meses de idade, quer dizer, de estreia O melhor da noite, lá o programa da Maria da Godói foi cancelado Melhor agora Perdão, melhor agora Foi cancelado Jura? Acabou Quer dizer, a equipe foi demitida Ela continua na emissora Mas o programa em si foi cancelado Tanto que ontem à noite Dia 14, ontem É Já passou largados e pelados do lugar Ontem já não teve Ontem já não teve E o outro que ia fazer, reformular pra passar de manhã? Então, vamos combinar que desde que ela foi pra Band A coisa tá meio esquisita Assim, né? De planejamento Verdade Com questão a ela, viu gente? Pelo amor de Deus Com questão a estratégia do lançamento do programa dela Porque o Zeca Camargo tinha uma ideia de um programa Que era pra entrar no horário da manhã Quando a Silvia Popovic saiu da Band Apresentava o programa, enfim O programa que acabou, né? Que o Lacombe e a Silvia apresentavam Ela iria entrar nesse horário Seria essa a ideia Só que aí, fizeram um monte de teste Falaram a data Lançaram a enquete pro nome do programa A estratégia inteira do programa Chegou na hora Deu pra trás É Não foi Os diretores não aprovaram Nenhum dos pilotos que eles fizeram, né? Bem lá em cima Não aprovou Não gostaram de nada Falou que não gostou da ideia Não gostou do resultado Do que tinha feito e tal E aí veio esse programa Que foi meio feito ali na correria Pelo menos a impressão que temos O Edu Guedes Lembra? Sim Que tá lá nas manhãs Que tá lá nas manhãs O dele foi resolvido rapidamente Do Edu, né? Que aí tinha essa coisa Ah, então deixa ela de manhã Não, então já que estamos trazendo o Edu Deixa ele de manhã E vamos pensar alguma coisa pra ela Pra noite Isso, isso, isso Aí o programa estreou Estou sendo confirmada com covid-19 também, né? Ela se afastou Por conta da covid-19 Por conta da covid-19 E aí você não cria E aí você não cria aquela Não teve reajuste Ela segue, né? Ela segue, né, Heitor? Ela segue, por enquanto ainda afastada Sem nenhuma data de retorno Até porque o programa acabou E não se sabe quando ela vai retornar E nem pra que programa, né? Afinal Mas nessa época do ano também, né? Espera passar É, verdade Vai entrar em recesso Tudo a seu tempo, é Sim Verdade, é Mas já tá nesse ritmo De recesso É, agora já tá no final, né? Agora o que que é? Vamos aguardar Acabou, né? Acabou Sim, sim E ó, daqui a pouco Quero ver se Regina sabe dessa Ai, quase Mamãe é boa Eu sei, eu sei Mamãe sabe e a tia Tia talvez, hein? Tia talvez Será? Que que é, Heitor? Eu quero saber se vocês repararam ontem na fazenda Ah, o Heitor tá reparativo agora Tá, foi a terceira Ontem foi o negócio da pulseira Agora vamos ver qual que é a reparação Qual que é a reparação Quero ver se vocês repararam Se é aí de casa também Vai lá nas redes sociais No Gazeta Mulheres e conta É O que aconteceu no momento de despedida de Lidy e Biel? Nesse trecho aí Ah, Heitor O que que aconteceu de inusitado nessa ação? Pode ser uma coisa no fundo Pode ser uma coisa ali no plano principal Enfim, algo aconteceu aí Gente Não mostra, pelo amor de Deus Eu também não sei Algo inusitado aconteceu Eu não sei Eu também não sei Vamos aguardar Então até daqui a pouco Até já Ih, não Então não vamos não Voltou Renatinha Renatinha é engraçada, né? Ela tava saindo assim, ó É Por quê, né? Com os óculos Ela é uma figura É, o que ela passa Correndinho Conseguiu pensar? Vocês conseguiram pensar? O que que, então? O que que pode ter acontecido? Eu quero sugestão Ela traz Não sei Era aquela cena que tá a Lidy e o Biel E o Biel O que que vocês acham que pode ter acontecido numa cena daquela? Alguém passou atrás É, o Pavão O funcionário passou atrás É Uma coisa que não dá pra conhecer Mas não dá pra identificar Sei lá, o Pavão passou gritando Tem Pavão? Ou alguém que sai e volta Ou um funcionário Sabe, sabe quando eu entro na frente da câmera? Maritalia, né? Na câmera Bem Opa, não era pra estar aqui mais doido Daquelas sapiadas e mortas Acho que foi isso Tem alguma Eu achei que era o Pavão Falei de Pavão Bicho, alguma coisa assim Você sabe que teve alguém na rede social que acertou, menina? É Ah, eu vi Porque prestou atenção Vou dar o arroba aqui A Regina Badini É o nome Acertou É o nome É o nome da mãe É o nome dela É o nome da mãe Mas vocês erraram Erramo? Erraram Vamos ver a cena Porque, gente, é inusitado É Pode rodar esse BT, por favor É, vai, é Eu não consegui Eu ri tanto Mas eu ri tanto Eu não vi assistindo Não, e quem percebeu isso Também vamos ser sinceros aqui Foi a Lívia, a nossa estagiária Que tava rindo na produção Eu falei, mas o que você tá rindo? Ali viu? Aí ela me mostrou Eu falei, gente Mas o que a Lívia cutucou o sovaco do Biel? Esse calor de tapicerica Nossa senhora A suadeira de nervoso que você tá numa roça Não é? Nossa, gente Ela cutucou pra nunca mais cutucar o sovaco de ninguém Ela vai lembrar disso? Ai, por que eu fiz isso? Ela é engraçada A gente tem algumas coisas engraçadas Ela é Você não sabe o que esperar, né? Da ação dela Inclusive, já que a gente tá falando da Lívia Vamos falar a verdade? Coisa mais piegas isso, né? Ele levantar o brazé e falar Ai, a campeã Só porque ele ganhou, né? É Para, vai É lógico Ele também quer ficar de bolboço Que tá chegando a finar Por isso que ela conseguiu falar Ai, dá licença É, tinha que esquecer de falar Vai, deixa de ouro Vai, você já Você ganhou de bico Mas já que a gente tá falando da Lívia, gente Rolou também a cabine de descompressão Quando o Lívia foi ali Eliminada na roça E aí Ela realmente descobriu Que quem fez o xixi Foi ela Foi ela Vamos ver a reação dela? Vamos Vamos ver então esse VT Pode rodar Ela não sabia? Não, ela jurava que era qualquer um Menos dela Levantou no tempo dela No xixi dela Eu vou no meu tempo Meu xixi vai sair tranquilo Devagar Aquele xixi gostoso Aquele xixi da bexiga cheia Você não aguenta mais Ai, gente Mas a Lívia realmente Ela marcou E ontem quando ela saiu Ela fez um discurso muito bonito Para o Mion, inclusive Ele chegou a se emocionar Porque ela falou Que agradeceu a ele Porque estava ali ao tempo todo Do lado de todo mundo Não somente dela E que ele trazia Um pequeno pedaço De realidade para eles De um mundo Fora do ambiente Da fazenda E que ele sempre apoiava Trazia um ânimo Para casa E o Mion ficou todo emocionado E é claro que o Mion Gente, está tão cansado Quanto eles Você deve estar esgotado Eu também acho Esgotado Deve estar tão cansado Quanto ele Até porque Ele está apresentando O programa de madrugada Como aconteceu na lavanderia A tal lavação de roupa suja Aconteceu na madrugada De ontem Para hoje Começou três e meia Da manhã E o Mion apresenta? O Mion apresenta Ele fica lá Para colocar A ficha Da máquina Para a máquina Circular O Mion apresenta E só para encerrar Então Vamos ver o vídeo Do Mion Inclusive falando Que está cansado Porque ele falou Que ele queria Falou Gente, eu sei Que isso aqui É uma dinâmica Mas todo mundo Tem que participar Porque a Jojo Não estava muito afim De participar O Biel também Estava muito afim De madrugada Vamos colaborar Que eu quero voltar Para casa também Papai está cansado Tem esse vídeo Se tiver Vamos assistir esse vídeo Vamos colaborar Deixa eu terminar Não atrapalha Meu serviço Vamos ver então Roda esse VT Para a gente ver Quer falar alguma coisa Gabriel? Eu queria que fosse assim Mas não é Não funciona assim A dinâmica A gente tem Esses momentos aqui Tem muita gente Que tem coisa Para falar Eu entendo Cara, Jojo Eu entendo perfeitamente O desgaste de vocês Acredite que eu estou Na mesma A gente tem uma dinâmica Para fazer Então, cara Vamos fazer É bom Porque daí Também já resolve tudo Todo mundo fala E aí a gente Já consegue acabar Mais rápido E voltar para casa Ainda antes do sol nascer Então, Biel Fala Você tem alguma coisa Para falar dessa história? Primeiramente Muito feliz De ser o segundo Finalista desse programa Junto com a Jojo Que passou por tudo Que eu passei E está aqui até hoje E ver ela nesse estado Me deixa bem furioso Porque acho que a gente Não merecia estar passando Por isso agora Mas enfim Vamos lá Faz parte do jogo, irmão Exatamente Infelizmente Faz parte do jogo Faz parte do que vocês Assinaram para fazer, cara Como ela falou Jogou o contrato da cara Jogou o contrato da cara Da Heitor Que é o contrato Tá aqui, ó Tá, assinou Tá todo mundo exausto Exausto Sabe o meme exausto? É a própria fazenda, gente Tá puxado Mas o Biel falou muito bonitinho Falou Sim Vê-la nessa condição Falou Falou Se for julgar Porque ele deve Vê-la nessa condição E ele também está cansado Não tenho dúvida A Thaís está cansada Todo mundo está cansado, gente Eu estou cansado Eu estou exausto da fazenda Agora, por que faz essa dinâmica Três da manhã E torcer que está cansado Porque não fez hoje Três da tarde Olha, eu penso nisso Desde a madrugada É, porque três da manhã O senhor quer aproveitar a equipe? Sabe aquela conta de emissora? Vamos aproveitar a equipe? Eu acho, sinceramente Bem sincero mesmo Eu acho que é porque eles pensam Ah, a galera vai estar dormindo Ninguém vai assistir no aplicativo E amanhã a gente consegue passar Com uma audiência mais alta Eu acho que é só por isso Pode ser, Arthur Porque assim, se passar agora Está todo mundo acordado Dia a dia Consegue entrar no aplicativo Agora, três horas da manhã, gente Quem é que está sentado Na bunda do sofá Para ficar assistindo? O Heitor Quem trabalha O Heitor Quem precisa falar disso Então, entendeu? Eu acho que é por isso Que eles colocaram de madrugada Mas, enfim Dá para perceber que está todo mundo cansado Não, eles falaram É, deu O Mignon Vamos logo Começar logo para acabar cedo Já com o microfone assim Gente, por favor Parabéns para o Mignon, gente Porque olha Eu não estou cansada Mas eu preciso dar tchau Ainda falta a terça, quarta e quinta Vamos ver o que vai acontecer Mas vamos lá Vai embora? Eu vou Fica aí Mamãe não deixa eu ir embora Mamãe não deixou? Mamãe não deixou Fica aqui Eu vou fazer arte Vou pedir para o papai Porque as coisas que eu não vou ver Eu pede para o papai Cadê o papai? Papai está lá Papai lá Papai também está cansado Boa, turma Me segue lá no Garrando Amizade Faz favor E a gente lá no Fofoca aí TV Isso, arroba Fofoca aí TV Segue lá E amanhã estou aqui firme e forte Lá no Fofoca Depois aqui Vai ter Cecília Vitória Ai, que maravilhosa Ela vai fazer um pudim refrescante Olha Ai, por dia de hoje, gente Para hoje Esse é frutas vermelhas, né? Tá Esse é Não é maracujá Não é maracujá Nem limão, nem limão Nem abacate Então até amanhã Até daqui a pouco Tchau